Cara, tá procurando games e acessórios? Vai na parceira do canal, a GearBest, links na descrição, bora lá! E jogos de Nintendo DS, Wii U, PS4 e Xbox One é na Shark Power Games. Lá tem jogos, consoles, acessórios, com frete grátis nas regiões sul e sudeste, pra compras acima de 300 reais. Links também na descrição. Finalmente, depois de anos de espera, Resident Evil 7 lançou e trouxe várias coisas interessantes para os fãs. Uma delas é o Enredo, e é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Emineste e sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro principal do canal, chamado Enredo com Spoilers. Como vocês já sabem, nesse quadro eu conto a história completa do game, do início ao fim, com todos os spoilers possíveis. Então, se você ainda vai jogar o game, só volta aqui quando terminar, ok? Pra você que tá curioso ou não vai poder jogar o game, eu vou deixar nos cards aí em cima e na descrição do vídeo, a série completa do jogo que o canal Coop Geek está fazendo, e que inclusive eles me ajudaram bastante a montar o roteiro aqui, beleza? E não se esqueçam, né galera? Inscrito, mafioso, taca o oco nesse like antes de começar o vídeo. E além disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você ajuda o canal a crescer ainda mais e não perde nenhum vídeo. E bora pra mais um Enredo com Spoilers, com a história completa de Resident Evil 7. A história de Resident Evil 7 se inicia em 2017, com o protagonista Ethan Winters, indo pra Dunvey, na Louisiana, após receber um e-mail de sua esposa Mia, pedindo pra que ele fosse encontrá-la na mansão Baker. O problema, cara, dessa história toda, é que Mia foi dada como morta há três anos atrás, depois de viajar pra trabalhar como babá. Assim, Ethan parte pra casa dos Baker, sem questionar, atrás de sua esposa, né? Ao chegar, ele encontra o portão da mansão trancado, e após avistar um homem entrando na propriedade, ele o segue e vai parar na casa de hóspedes da mansão. No local, ele encontra uma fita do Seer Gators, que era uma espécie de grupo que fazia um programa caça-fantasmas, digamos assim, onde eles exploravam locais que eram supostamente amaldiçoados. No grupo tinha o Peach, o apresentador, Clancy, o cinegrafista, e Andri como roteirista. Ethan descobre, através dessa fita, que Andri foi morto por um homem meio misterioso no porão da casa, e a partir disso a fita acaba. Ele então desce no porão onde Andri foi morto e encontra seu corpo nos escombros. Ao vasculhar mais o local, ele encontra a Mia dentro de uma cela. Depois de libertá-la, Ethan se surpreende com uma coisa. A Mia diz que não enviou porra nenhuma de e-mail pra Ethan. Aliás, ela mesma não tinha tanta certeza assim se fez isso ou não, e diz que não se lembra muito bem do que aconteceu com ela nesses três anos. Ela diz a Ethan também que eles precisam sair dali, ou então o papai, entre aspas, iriam pegá-los. O Ethan percebe que a Mia não estava tão bem assim, não estava tão normal. E depois da Mia encontrar a saída bloqueada, ele decide deixá-la ali descansando um pouco, né, e encontrar uma outra forma de sair da mansão. Depois disso, ele encontra uma foto de uma idosa numa cadeira de rodas, que no verso estava escrito E barra 001. Nesse meio tempo, ele escuta alguns gritos e percebe que a Mia não estava mais lá e que a passagem que anteriormente estava bloqueada agora estava acessível. Com tudo isso, Ethan sobe as escadas, mas não encontra a Mia. Tudo o que ele encontra é uma porta bloqueada. Ao tentar voltar pra onde ele veio, ele encontra a Mia, mas totalmente insana e violenta, e uma batalha se inicia. Depois de ferir o Ethan, a Mia recobra a consciência e diz que tinha algo dentro dela, num bom sentido, tá, e que não consegue controlar essa coisa. Nesse momento, a Mia desmaia novamente e não demora muito pra ela voltar a ficar violenta de novo. Ela esfaqueia o Ethan sem hesitar, forçando ele a usar o machado que ele encontrou e o crava nos ombros da Mia, que recobra a consciência e cai no chão. Em seguida, o telefone toca e uma mulher que se apresenta como Zoe diz pra Ethan que ele não deveria ter ido pra lá e que existe uma saída pelo sótão. Antes que ele pudesse subir pra lá, a Mia reaparece sem os ferimentos no ombro e volta a ficar meio estranha. O Ethan não entende porra nenhuma do que tá acontecendo ali, mas ele nem tem muito tempo pra pensar, porque a Mia prende sua mão na parede com uma chave de fenda e pega uma serra elétrica, cara. Sem muito o que poder fazer, ele assiste a Mia arrancar sua mão com a serra elétrica e depois ela deixa o local. Mesmo sem uma das mãos, ele consegue seguir em frente, meio cambaleando assim e tal, cheio de dor. No caminho, ele encontra uma pistola de mão e vai para o sótão. Lá em cima, ele tenta sair por uma escada, mas Mia aparece novamente com a serra elétrica e uma nova batalha começa. Nesse momento, agora, ele não tem muita escolha, era matar ou morrer. Ele atira em Mia sem hesitar até que ela desmaia. Antes que Ethan pudesse procurar uma saída, o homem o pega e deseja pra ele boas-vindas à família. Algumas horas depois, Ethan acorda numa mesa de jantar com um relógio estranho de pulso na sua mão, que literalmente estava grampeada no lugar. No local, estavam também uma família composta por Jack, Margaret, Lucas e a mesma idosa da foto. Essa cena é meio nojenta porque eles comem restos humanos e é claro que o Ethan não aceita, deixando eles bem furiosos com isso. Jack, pra meio que se vingar assim pela rejeita de Ethan, ele começa a torturar o protagonista, enquanto a Margaret sai muito puta da vida da sala. Antes que o Jack matasse o Ethan de vez, o telefone toca e ele e o Lucas vão lá atender. Com essa distração, o Ethan consegue escapar da cadeira, mas como ele estava sem nenhuma arma ali no momento, ele não poderia fazer muita coisa, ele não poderia lutar contra eles. Por isso, ele é atacado de surpresa por Jack e após conseguir despistá-lo, o telefone toca e Zoe conta pra Ethan que aquele era seu pai, ou melhor, costumava ser até então. Ela ainda conta que aquele relógio que estava no seu pulso, que eu falei anteriormente, sabe? Se chama Codex e diz pra Ethan que deve existir uma saída pelo hall da mansão. Na sequência, ele encontra um delegado do lado de fora da casa. Eles conversam pela janela um pouco e combinam de se encontrar na garagem da mansão. Parece que o policial não estava botando muita fé no que o protagonista disse pra ele que estava acontecendo lá dentro. Mesmo assim, ele dá um canivete pra Ethan que vai até a garagem. Só que antes que ele pudesse ter alguma ajuda do delegado, Jack aparece e crava uma pá na cabeça dele e uma batalha com o Ethan se inicia. Ele pega a chave do seu carro que estava na garagem e tenta atropelar o Jack, mas sem sucesso. Ele sobe em cima do carro e ainda por cima arranca sua parte superior, forçando o carro a se chocar com alguns ferros. Com isso, o Ethan acaba tendo alguns ferimentos e percebe que o Jack, mesmo empalado, continuava vivo. Com isso, ele sai dali e pega a arma do policial. Só que antes que ele pudesse fugir dali, o carro explode. E mesmo com tudo isso, o Jack sai de lá todo em chamas e vivo ainda por cima. Ele pega Ethan pelo pescoço, segura sua arma, mas nesse momento ele faz uma coisa interessante. Ele dá um tiro na sua própria boca pra mostrar a Ethan algo bem peculiar. Depois disso, o Ethan deixa o corpo do Jack ali no local e segue pro hall da mansão. Já na sala principal, ele percebe que precisaria encontrar alguns itens-chave pra poder sair dali. Vasculhando mais a mansão em busca desses itens, ele encontra uma outra fita e a assiste em seguida. Na fita, ele vê a Mia toda viva e com controle de si e percebe que a fita foi gravada após a batalha entre os dois. Ela se desculpa e diz que aquela Mia violenta, toda estranha, insana não era ela e que existem coisas que Ethan precisa saber. Mas antes que ela pudesse contar, Margaret aparece e começa a perseguir a Mia. Ela vê também uma sombra misteriosa de uma garotinha que a chama de mamãe. A Margaret xinga a Mia de vários palavrões e diz que ela não poderia rejeitar a família e que deveria aceitar o dom que alguém queria dar pra ela. Já no subsolo, Mia encontra uma foto sua ao lado de uma garotinha na frente de um navio, mas ela acaba sendo pega pela vilã e a fita acaba. Nesse momento, o Ethan percebe que precisa sair dali o quanto antes pra salvar a Mia, que ainda tava viva. Durante a exploração, ele encontra arquivos que dizem que Margaret foi para o hospital por causa de uma infecção fúngica. Além disso, ele encontra também na casa algumas criaturas pretas e estranhas e também o Jack, que não tinha morrido anteriormente. Muito pelo contrário, ele tava regenerado e mais vivo do que nunca. Outra batalha acontece e, dessa vez, Jack usa uma serra elétrica, que tem o formato que lembra uma tesoura. Ethan não fica atrás e pega uma outra serra elétrica. Dessa vez, o protagonista leva o melhor e consegue derrotar o Jack. Em seguida, ele percebe que, diferente das outras vezes, Jack não se regenerou e a parte superior do seu corpo simplesmente explodiu. Após isso, finalmente, ele consegue os itens que ele precisava pra deixar a mansão. Ele vai pro quintal da casa e encontra o trailer de Zoe. No local, o telefone toca mais uma vez e Zoe revela que eles estão infectados com alguma coisa. E assim como Lucas, ela também está. Mas que, diferente do resto de sua família, ela não queria se transformar. Zoe diz também que, numa antiga casa que fica ao lado da mansão, existe a fórmula de uma suposta cura que pode impedir que ela e até mesmo a Mia fiquem como os Bakers, que estão infectados há muito tempo. Sabendo disso, Ethan diz que vai procurar tal fórmula e tentar fazer uma cura. Ainda vasculhando o trailer, ele encontra arquivos de Zoe, dizendo que a família dela ficou daquele jeito depois que a Mia chegou ali junto com uma garotinha. Na sequência, já na casa antiga, Ethan encontra a Marguerite com o Lampião procurando por ele junto com um enxame de vespas gigantes que são controlados por ela. Ethan dá seu jeito e entra por uma passagem secreta e encontra a Mia. Mas antes que ele pudesse fazer algo, Lucas aparece e a leva. Marguerite também aparece e Ethan acaba caindo no buraco. Ele consegue atordoá-la ali mesmo e ela também cai no buraco, se transformando numa gosma. Depois disso, Ethan entra numa sala e acaba encontrando uma caixa com a fórmula para a criação da suposta cura que a Zoe pediu. Depois disso, o telefone toca mais uma vez e ele conta para a Zoe, que mesmo sem entender muito, que eles precisarão de um braço série D e de uma cabeça série D. A Zoe diz que tem a cabeça, mas que Ethan vai precisar encontrar o braço e que quando ele fizesse isso, que era para ele encontrá-la no seu trailer. Em seguida, Ethan encontra um diário que conta algumas coisas interessantes. No diário, Margaret relata sua transformação após receber um braço de presente de uma garotinha misteriosa e que o quarto dessa garotinha ficava ali do lado. No entanto, para abrir a porra da porta do quarto, o Ethan descobre que precisaria do lampião que a Margaret estava carregando anteriormente, o que seria um problema e tanto. Ao voltar para o buraco, Ethan vê o lampião ser pego por um braço comprido. Ele segue a criatura e percebe que ela se parecia muito com uma aranha. Depois disso, ele chega numa outra casa que estava mais acabada que as outras e de repente ele é atacado pela vilã, que havia sofrido uma mutação terrível e estava mais feia que o normal. O Ethan percebe que o seu ponto fraco seria o fogo e vai para cima dela. Após uma batalha bem complicada, ele consegue derrotá-la e ela calcifica e quebra, virando apenas pedras no chão. O Ethan recupera o lampião e coloca na porta do quarto. Ao dar uma olhadinha no local, ele encontra alguns brinquedos de crianças e uma passagem secreta também, onde ele encontra o famoso braço Série D. Quando ele estava saindo dessa passagem, ele vê uma garotinha que diz para ele ficar longe. Só que ele vai atrás dessa garotinha e percebe algumas coisas estranhas na parede do quarto, que não estavam ali anteriormente. Mesmo assim, ele vai para o trailer e encontra a Zoe, mas ela não estava lá. Nesse momento, o telefone toque e adivinha quem é? Sim, Lucas Baker. Ele diz para Ethan que estava com Mia e Zoe e que para salvá-las, ele precisaria brincar com o Lucas e jogar os seus joguinhos. Sem escolha, ele aceita e Ita adentro o local que Lucas indicou utilizando dois cartões, e logo ele encontra algumas armadilhas deixadas pelo vilão. No caminho, ele encontra outra fita de vídeo, dessa vez gravada por Clancy, o cinegrafista do programa Sea We Gators, aquele lá da primeira fita encontrada no jogo, da demo e tals. No vídeo, Clancy tenta resolver um quebra-cabeça deixado por Lucas, mas o Baker é mais esperto que ele e ao resolver o puzzle, ele descobre que, na verdade, era tudo uma grande armadilha para matá-lo queimado. Após ver a fita, Ita se vê no mesmo quebra-cabeça que Clancy foi morto, mas, no entanto, ele não comete os mesmos erros cometidos por ele e consegue vencer Lucas, que fica muito irritado e tenta matar Ita com uma bomba. Só que Ita é novamente mais esperto e coloca a bomba no buraco na parede para conseguir abrir caminho e resgatar Mia e Zoe. Com isso, Lucas foge, decepcionado por Ita ter sido mais esperto que ele. Ao encontrar as duas, Ita as liberta e entrega os itens para que Zoe pudesse confeccionar a suposta cura. Ela faz todos os procedimentos e consegue apenas duas amostras, que seria para ela e para Mia. Mas antes que elas pudessem administrar o soro, eles são surpreendidos por Jack, que havia sofrido uma mutação e se transformou em uma criatura imensa e totalmente bizarra. Após derrotar a criatura, Zoe abre uma passagem para Ita, que estava preso, mas Jack não desiste ou agarra. Sem muita escolha, Zoe diz para ele administrar o soro em Jack para poder se salvar. Ele faz isso e então o soro calcifica Jack, que cai aos pedaços morrendo de vez. Após isso, Ita vai encontrar com as duas, mas agora só uma cura restava e cabe a você, jogador, escolher quem vai salvar, a Mia ou a Zoe. Bom, galera, eu vou falar sobre o final bom do game e nesse final você precisa escolher a Mia. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo à parte comentando o outro final, beleza? Pois bem. Ita escolhe Mia e Zoe diz para eles irem embora, já que ali era a casa dela e o destino dela era ficar sozinha e sem ajuda mesmo. Assim, com o peso nas costas, Ita e Mia obedecem e vão embora da mansão de barco. No caminho, Ita insiste para que Mia conte o que aconteceu na casa e pergunta se ela está envolvida com o que aconteceu com os Bakers, mas Mia diz que não se lembra muito bem e eles começam a discutir. Na sequência, eles se deparam com um navio naufragado e antes que eles pudessem ver o que aconteceu ali, uma maça negra derruba o barco e Ita desmaia. Então, logo depois disso, o controle do jogo passa para Mia, que recobra a consciência e decide procurar por Ita e sair dali também, tendo em mão somente um frasco misterioso chamado E-001. Ela encontra Ita inconsciente no chão, mas antes que pudesse acordá-lo, ele é engolido por uma maça negra e desaparece. Em seguida, Mia começa a vasculhar o que sobrou ali do navio e a partir daí, ela começa a ter algumas alucinações, algumas visões do que pode ter acontecido ali e às vezes também, ela vê uma garotinha que pergunta a ela se ela lembra o que aconteceu ali no navio. Mia não se lembra de muita coisa e em uma dessas alucinações, ela vê funcionários do barco dizendo que uma garotinha matou várias pessoas ali e que ela estava fora de controle. Após isso, a garotinha leva Mia até uma fita cassete e obriga a Mia a assistir. A fita se passa três anos atrás, que é um pouco antes da Mia ser dada como morta. Na fita, Mia e seu parceiro Alan falam sobre uma garotinha chamada Evelyn, que estava sob custódia e que havia infectado o Alan. Sem revelar muito ao jogador, fica evidente que a Mia não era babá porra nenhuma e que trabalhava para alguma organização secreta, ou seja, ela estava mentindo para Ita o tempo todo. O Alan e a Mia foram instruídos a levar a Evelyn para a base dessa organização na América Central, mas se a missão falhasse de alguma forma, era para eles descartarem a garotinha. Como o Alan foi infectado e a menina saiu pelo navio infectando todo mundo, a Mia é obrigada a descartá-la utilizando uma amostra biológica da garota, que era um frasco escrito E-001, o mesmo que estava com a Mia desde então. Para localizar a menina, Mia usa um códex, que é o mesmo que a Zoe colocou no pulso de Ethan. Após encontrar alguns mofados e tals, ela encontra a menina que pede para que a Mia seja sua mãe e diz que não quer mais viver em um laboratório, tudo o que ela quer é só uma família. A Mia diz que sim, que queria ser sua mãe, mas ela diz isso na tentativa de enganá-la. Pois é, isso não dá certo e a garota foge mais uma vez. Ao subir os andares do navio, Mia vê Alan sendo morto pela garota e antes que ela pudesse fazer algo a respeito, a menina começa a destruir o navio com as suas habilidades especiais, psíquicas e tals. Com isso, Mia acaba sendo infectada e na explosão do navio, ela desmaia. Nesse momento, a fita acaba e agora Mia se lembrava de tudo. Foi Evelyn que fez tudo isso, com os Bakers e com ela. A garota meio que criava conexões com a mente das pessoas que ela infectava, fazendo elas terem ilusões e controlando suas mentes. A Mia diz para a garota que ela nunca será sua mãe e que a família que ela tanto quer nunca vai acontecer. Com isso, Evelyn se enfurece e diz para Mia que então ela pode morrer. Após isso, Mia segue sua busca por Ethan e finalmente o encontra. Como Ethan também estava conectado com a garota, ele tem um sonho com Jack e Zoe e nesse sonho, Jack conta para Ethan que tudo que ele fez não foi culpa dele, foi culpa da garotinha. Ele revela que a família Baker abrigou Mia e Evelyn após o acidente do navio e que aos poucos, um a um foi sendo infectado. Ele também pede para o Ethan derrotar de vez a garota e libertar sua família. Agora, Mia retira Ethan da prisão criada pela massa negra da garota, mas não demora muito para ela controlar novamente a mente de Mia, que entrega a Ethan rapidamente antes de se transformar, a amostra biológica é barra 001 e pede para ele acabar de vez com a garota antes de se trancar no navio. A partir disso, Ethan deixa o local e encontra uma misteriosa mina perto dali. Vários moldeds estão pelo local e Ethan acaba encontrando uma instalação secreta, onde ele descobre tudo o que aconteceu após o acidente do navio 3 anos atrás, quando a Mia desapareceu. Ele encontra arquivos que revelam que Evelyn é uma arma biológica, uma bow, criada por uma empresa. Essa arma era genial porque Evelyn possui a habilidade de infectar as pessoas e transformá-las em armas biológicas através do controle mental. No entanto, Evelyn possuía algumas falhas, já que o tema do seu controle mental era baseado no conceito de família. Tudo o que ela queria era suprir a falta de um pai e de uma mãe, então ela sempre escolhia alguém para cumprir esse papel. Nos arquivos também é mostrado que Evelyn é capaz de expelir uma massa negra do seu corpo chamada de mofo, que basicamente era um fungo que no início da infecção dava aos infectados a habilidade de regeneração. Isso aí já explica várias coisas. Uma delas é o motivo de Zoe grampear a mão do Ethan de volta no lugar. Já no estágio médio da infecção, a garota conseguia criar ilusões nas mentes das pessoas infectadas, fazendo elas agirem de forma violenta, dando a elas também uma grande força e uma quase imortalidade. Já no nível mais avançado de infecção, os infectados sofrem algumas mutações variadas. Alguns se tornam mofados e outros sofrem mutações de outros tipos, como aconteceu com Jack e Margaret Baker. Depois de descobrir tudo isso, Ethan finalmente acha um dispositivo e um arquivo que explica como criar um soro capaz de matar de vez a garota. Além disso, ele descobre também que o soro criado por Zoe não curava os infectados, e sim ele serve apenas para o descarte de armas biológicas com o nível mais avançado de infecção, causada pelo mofo. O que explica mais coisas ainda, como por exemplo, como Evelyn ainda conseguia controlar a mente de Mia no barco e a morte de Jack calcificado. Essas coisas aí são explicadas com isso. Após isso, Ethan coloca a amostra biológica E-001 na máquina e cria a E-Necrotoxina, o agente capaz de derrotar a criatura. A garota, né? Na verdade. Ele ainda encontra um arquivo que mostra que depois de 2014, Evelyn começou a envelhecer rapidamente. Seus cabelos ficaram brancos e sua pele ficou enrugada. Descobrindo isso, Ethan já entendeu tudo. Ele junta cada peça do quebra-cabeça, cada informação que ele descobriu até agora, e conclui que aquela idosa da foto, com a marcação E-001, que estava na mesa também anteriormente, era a própria garotinha, que havia envelhecido precocemente. Aos 13 anos, ela já era uma idosa. Depois disso, ele sai das minas e acaba encontrando uma passagem que levava à mansão dos Bakers. Ele percebe que a Evelyn estava criando diversas ilusões com a Mia para meio que intimidá-lo, né? Mais à frente, ela aparece e diz a Ethan que logo ele chegará num nível alto de infecção e logo se juntará à família. Ethan diz pra ela que isso não iria acontecer e mostra a amostra do E-Necrotoxina, que deixa a garotinha transtornada. Após isso, Ethan sobe no sótão e uma guerra meio psíquica, digamos assim, se inicia. Dessa vez, Ethan leva a melhor e injeta o composto na vilã, que desfaz seu controle mental e revela sua verdadeira forma. Ela começa a chorar e pergunta a Ethan por que todos eles a odeiam, porque tudo o que ela queria era apenas e somente uma família. De repente, ela sofre uma mutação bizarra e se transforma em um monstro gigante. Agora, Ethan leva a pior e leva alguns ataques da criatura. Já no chão, muito debilitado, Ethan vê helicópteros chegando e uma voz no códex diz pra ele usar uma arma que eles haviam deixado perto dele, que tinha projéteis específicos pra conter boas, ou seja, armas biológicas. Com isso, Ethan finalmente consegue matar a garotinha e o final do game eu deixo aí legendado pra vocês. I'm Redfield. I'm glad we found you. You made it. I'm glad. Did I? Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now, Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. No final, Ethan derrota a criatura e os soldados pousam no local. Ethan é resgatado por um homem que se dizia ser um Redfield. No helicóptero, Ethan encontra Mia, sã e salva, que não estava mais sobre o controle mental da Evelyn. Enquanto o Ethan fala sobre uma nova vida com Mia, é revelado ao jogador que aqueles helicópteros eram, na verdade, da Umbrella Corporation, ou melhor, da Umbrella Corps, e que talvez eles não estivessem sendo salvos, mas sim capturados. Bom, pessoal, essa é a história de Resident Evil 7, Biohazard. Mesmo deixando tudo mastigado, eu tenho certeza que muitos de vocês estão bem confusos, assim como eu também estou. Afinal, várias perguntas ficaram em aberto, né? Como, por exemplo, como Zoe tinha um códex para colocar em Ethan, onde foi parar o Lucas. Agora que Evelyn foi morta, ele e Zoe estão livres do controle mental e da infecção, será? Será que matar a Evelyn foi o suficiente para desinfectar Ethan e Mia? Bom, essas respostas podem vir nas DLCs de História do Jogo, ou em alguns próximos títulos da franquia. Não se esqueçam de conferir a série que o pessoal do Coop Geek está fazendo, porque eles me ajudaram bastante nesse roteiro, e de se inscrever no canal deles, beleza? Galera, deixa seu like aí para ajudar na divulgação, se inscrevam no canal, é só clicar naquele botãozinho vermelho, se inscrever. Gente, é só um botãozinho ali, se inscrevam e ativam o sininho, assim vocês vão receber todas as atualizações do canal. Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Vai aparecer um outro vídeo aí para você, e assim que terminar esse aqui, vocês clicam nele e vejam, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais! Fui, tchau!